Bota o cu, porra, nós tá fortemente preparado pra guerra, eu tô com frota, vô, mas nós vai tomar o que é nosso, vô, que tá falando aqui ali, meu, tem ruim de vocês, porra, 2-2, vô, 522, tem ruim de vocês, VDQ, segura o cu, vô, nós vai brotar, viagem, segura os cubos, é, porra, não se espica, vô, cês não manda nós vir, nós faz isso aí, ó, pau no cu, agora de filho da desgraça, aqui ó, como nós tá aqui, ó, filho da desgraça, bota a cara, BDQ, desgraça, bota a cara, desgraça, senta aí, ó, nós tá cá, porra, fecheraço, chamou, chamou 22, 22 que apareceu, porra, cadê eles, cadê, brota, 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 cuxota, que nós vai furar vocês todos, velho da cabeça, isso aí, bota o bigode, lá, fica sem bigode, brota, vó, tô cá, porra, chamou, nós tá cá, velho, não vai tomar o que é nosso, se liga, não vai tomar o que é nosso, não vai querer o que é nosso, desgraça.